Boa tarde a todos, estou aqui para falar sobre impudência, potência de saída, para a medição de potência e impudência de saída para um pescador, igual já está a vocês, já está a baralha S31. E portanto, estou a falar nisso porque, como dizem nos vídeos passados, como já sabem, ao meter, neste âmbito do daudio, transistores, citadores, MJ-150030 e 15.031, transistores de potência, MJ-150030 e 15.004, meter resistências de bobinadas de 0.47 ohm, emissão para 0V, imposto por, positivo, igual positivo de alto-falante, da saída para o positivo de alto-falante, e meter o trânsito de bias, BD-739, fazendo a regulação de bias, a gente vai testar a potência e a impedência de saída, a gente vai testar isso, a gente aqui, vamos ver aqui, vou abrir aqui o volume, vou abrir aqui o volume, aqui é o onda, vou fazer o zoom in, a ver ele clipar a onda, vou abrir mais um bocadinho, até ele começar a clipar, aqui não clipa, aqui, aqui já começa a clipar, começa a clipar, né, fazer o zoom in, zoom out, vou mostrar quantos voltos está a dar, agora, o joystick 24, né, agora está a dar 20 voltos, porque aqui, porque aqui no, aqui no osciloscópio, vão ver, ao lado de clipar, vou pôr aqui, se eu puser aqui, ao mesmo clipar, o sonóide, né, aqui ele está a dar, 21 voltos, 21 voltos, 300, né, amperes, amperes está a dar, amperes está a dar, uns 3 amperes, uns 3 amperes, 3 amperes aproximadamente, 3 amperes máximo, 3 amperes máximo, ele pode dar, vou baixar o volume, que é a frequência, a frequência, que é a frequência grave, que eu liguei, ou gerador de funções, a gerador de funções liguei, deixa eu ver, aqui, fazer mais o zoom in, estou a medir uma frequência de 20 milissecundos, que é uma frequência de 50 cc por segundo, né, fazer o zoom out. portanto, como estava a dizer, ele, mesmo a clipar, quando começou a clipar, deu, a volta de 21 voltos, 21 voltos, a 3 amperes, 21 voltos, a 3 amperes, não é, dá a volta de, 55, máximo, 55, 60 watts por canal, já a ver, em 3 amperes, 21 voltos, 3 amperes, dá, menos que 8 ohms, vai 7,1, 7,7 ohms, a porta disso, não é, vamos lá ver essas contas, fazer o zoom in, vamos ver aqui, não é, as contas, ora bem, antes de começar a clipar, o sonóide, começa a clipar, começa antes de clipar, os 18,5 voltos, não é, 18,5 voltos, não é, dividir por 2,6 amperes, não é, temos a minha impedância, temos a minha impedância de, 7,11 ohms, a impedância de saída, uma frequência de 20 milissegundos, 55, não é, por segundo, por canal, não é, temos aqui uma potência, antes de começar a clipar, 48,1 watts, portanto, se eu, começa a clipar, um bocadinho bem, ao cifar da onda, né, fazer o zoom out, se eu, começa a clipar, um bocadinho, da onda, do sonóide, vindo ao astiloscópio analógico, provavelmente, ele deve medir, a volta de, como eu disse nos outros vídeos anteriores, é mais, no máximo, mesmo a clipar, mesmo em clipe, 55, 60 watts por canal, em 7 ohms, por canal, eu devia dar 8 ohms de impedância de saída, mas, dá 7 ohms, devia dar 8 ohms, né, pronto, já sabem disso, já sabem disso, já sabem disso, que já ativa, a dar os cálculos, a potência, a impedância, que já sabem, 21 volts, a dividir por, 20 volts, a dividir por 2,8, 2,8 amperes, dá 55 watts RMS, 55 watts RMS, por canal, em 8 ohms, pode dar 110 watts de pico, 110 watts de pico, por canal, em 4 ohms, em 4 ohms, porque, não interessa, se vocês ligarem, uma resistência de 4, de 8 ohms, até mesmo de 6 ohms, uma resistência por canal, em paralelo, que dá sempre 8 ohms, a volta de 8 ohms, variado 8 ohms, não é, depende também da potência da resistência, depende de tudo, depende de tudo, depende dessas coisas, se for uma potência da resistência, sem watts, resistência fixa para o milhão de 100 watts, ele dá 55 watts RMS em 8 ohms, e 110 watts de pico, se for duas resistências de 110 watts, a 8 ohms, pode dar, ao total, 110 watts, 4 ohms, 4 ohms, pronto, a potência, cada resistência para o milhão que vocês tiverem, é 100 watts cada, 110 watts cada, a 8 ohms, ligar as duas 8 ohms, em paralelo, pode fazer 220 watts, 4 ohms, mas, temos aqui, 110 watts, a 4 ohms, não é, pronto, é isso, é isso que eu estou a falar, portanto, malta, se houveram dúvidas, subscrevam no meu canal, comentem, ou compartilhem, que irem responder as vossas perguntas, portanto, malta, não tenho mais nada a dizer, malta, tchau pessoal